Te falei, mas você não me ouviu, quis rever a ilusão O vazio que você deixou em mim, contrapou o meu coração Llegou na minha solidão, tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sempre vou, irei em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender A minha vida não pertence a você E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender A minha vida não pertence a você E você só vou lembrar-me, quando tudo começou Você é a mulher que eu sei que você me ganhei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba, na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor, não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Um você